Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Milady Miaili protagoniza Barraco com Léo Dias. Após polêmica com Osleis Safadão, Léo Dias disse que Milady Miaili já foi casado e que quando iniciou o relacionamento com Osleis, Léo Dias, porém, não deu detalhes do caso e não é possível afirmar se houve realmente traição conjugal por parte de Milady e seu primeiro marido. No entanto, Léo Dias afirmou ao vivo, em rede nacional que, um não presta, o outro vale pouco, o que deixou os fãs de Milady indignados na web. Milady Miaili, que estava curtindo as férias com o filho, parece que não gostou nadinha do que o jornalista disse no programa e não ficou calada. Léo Dias, usando seus stories no Instagram para se defender, é o que menino, tu está a brincar com minha honra de mulher, é isso? Além disso, Léo também destacou que Milady e Safadão nunca foram casados oficialmente, embora tenham vivido um relacionamento estável que durou oito anos e gerou um filho. Yudi, e aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.